As adequações na segurança dos terminais urbanos vêm sendo discutidas desde o início do ano aqui na cidade. No dia 28 de janeiro, o consórcio SIGA e o CETERB se reuniram e decidiram algumas ações que seriam tomadas. Uma delas era colocar seguranças armados dentro dos terminais urbanos. Mas o próprio consórcio SIGA questionou a legalidade dessa medida. Na época, a nossa equipe de reportagem foi ouvir um professor de direito para saber se isso esbarrava ou não na lei. Veja o que ele disse. Do ponto de vista jurídico, legal, na minha opinião não tem nenhum impedimento. Porque a segurança privada é regulamentada pela legislação, existe em vários outros locais. Então, a lei não faz distinção entre locais privados e locais públicos. Para o CETERB também não havia nenhuma ilegalidade. Mesmo assim, a medida não foi levada adiante. Eles tiveram o prazo de 20 dias, que se encerram hoje, para propor novas ações. Mas até agora à tarde, nada havia sido decidido. O Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo de Blumenau ameaçou paralisar as atividades a qualquer momento. E para evitar que isso aconteça, o CETERB e o consórcio SIGA se reuniram com representantes do SIN de Transcall em uma reunião não programada hoje à tarde. A ideia foi reforçar o que realmente vai ser feito para garantir a segurança dos trabalhadores. A novidade é o projeto piloto, que vai ser feito no terminal aterro com um vigilante. No mais, são todas as mesmas medidas anunciadas em janeiro, nos três maiores terminais da cidade. Aterro, Fonte e Fortaleza, e que não tem prazo definido para ficarem prontas. A segurança nos terminais será feita com a implementação de bilheterias. A iluminação de todos os terminais será revista. Já temos pronta para a sexta-feira dessa semana a do aterro e, no máximo, até o dia 28 as demais. Inúmeras outras ações, num conjunto, com a Guarda de Trânsito, com a Polícia Militar, está sendo estudada para resolver, espero que, de vez, a situação da segurança nos nossos terminais. Os representantes do Sindicato dos Trabalhadores vão levar as propostas para a categoria e só então terão uma posição concreta. Mas a paralisação não está descartada. Olha, não está descartada. Na realidade, é um protesto que o Sindicato está organizando, justamente pedindo aquilo tudo que você já conhece, que são as melhorias no transporte. A gente vai estar levando para a direção do Sindicato amanhã pela manhã, já na primeira hora, a gente vai se reunir para definir o futuro do movimento. Todas as ações que estão sendo tomadas, foi feita uma comissão e, dentro de 30 dias, elas vão ser revistas. Ver o que está dando certo, ver o que não está dando certo e evoluir. Os representantes do consórcio Siga não quiseram gravar entrevista.